Olá, como vocês estão? Tudo bem? Eu sou a doutora Carolina Espanhol, sou médica dermatologista. Hoje a gente vai conversar sobre esse produto que eu falei pra vocês há uns dias atrás, que eu já até usei, mas eu nunca gravei vídeo sobre ele pra vocês, que é sobre o Hyaluron Filler Triple Effect, vamos chamar assim, 3 vezes efeito. Por que ele chama assim? Porque ele vai trazer 3 efeitos pra vocês que eu vou contar como que ele é. Ele é um produto bem legal, porque ele é a base de ácido hyalurônico, ele é da Eucerin e eu vou contar pra vocês como que ele funciona. Então tu quer saber tudo sobre esse produto? Vem comigo que eu vou te contar. E claro, eu já vou te fazer um convite, se tu ainda não faz parte desse seleto grupo de pessoas que fazem parte, estão inscritas aqui no meu canal, não tá por quê? Então já faz a tua inscrição, ativa o sininho pra receber as notificações, compartilha o vídeo e se tu gostar de rede social também me segue lá no TikTok e no Instagram. Então olha só, esse produto, eu já vou mostrar pra vocês como que ele vem, porque ele vem em ampolas, tá? Ele não é um produto que vem numa bisnaga como a gente tem hábito. Então ele vem assim, ó, a caixinha vem com essas 6 ampolas que vocês vão utilizar. Já me perguntaram se tem que ser uma por dia, não, ela dura mais que um dia, mas ela vem com essas 6 ampolas, deixa eu ver que cada uma vem com 5ml. Então aqui, ó, 30ml é como se fosse uma bisnaga de um tamanho original, porque a maioria dos produtos em serum, eles vão vir numa embalagem de 30ml, mas aqui elas vêm separadas em 6 ampolas de 5ml. E a gente sabe que quando a gente vai envelhecendo, vai ocorrendo uma diminuição natural na produção do ácido hialurônico na pele e por isso que a gente envelhece e cria rugas. E a inovação com essas ampolas de 3x efeito, né, vamos falar em português, vem justamente pra combater isso. O primeiro efeito é preenchimento. Então ele vai trazer ácido hialurônico em dois pesos moleculares, tanto baixo peso molecular quanto alto peso molecular, então vai agir até nas camadas mais profundas da pele, melhorando as rugas da camada profunda também. O segundo efeito é de estímulo. Estímulo do quê? Estímulo da produção do nosso próprio ácido hialurônico, porque ele traz aqui um antioxidante que se chama saponina bioativa. Esse estimulante, esse antioxidante que vai fazer a estimulação então da nossa produção natural do ácido hialurônico. E também defende a nossa pele, porque ele vai trazer a enoxolona, que diminui a taxa de degradação do ácido hialurônico. Então por isso que ele se chama 3x efeito, porque ele vai preencher, estimular e defender a nossa pele do mesmo objetivo, tudo pensando em ácido hialurônico. A fórmula dele é em sérum, de rápida absorção, eu vou mostrar pra vocês como que ele é. E vocês podem utilizar essa ampola de ácido hialurônico diariamente. Então como vocês vão utilizar? Vocês vão girar essa tampinha e aí já vai vir aqui o sérum. Ele é um sérumzinho branco pra transparente. Vocês podem utilizar em todo o rosto e pescoço. Podem colocar de manhã e à noite. Ele é um sérum de rápida absorção. Ele tem a fragrância própria da Eucerin. Ele tem um certo odor sim. E ó, se vocês espalharem ali duas, três gotinhas do sérum, pro rosto já vai ser suficiente. Se vocês forem colocar rosto e pescoço de três a cinco gotas já serão suficientes. Por isso que a ampola de 5ml, ela vai durar bastante. Eu usei no meu rosto todo o kit já das seis ampolas. E eu durava cada ampola pra mim três dias. Porque eu não media produto. Eu caprichava porque eu tava precisando mesmo de uma hidratação de pele. Que a minha pele andou bem ressecada. Eu já tenho uma tendência a uma pele mais ressecada. Aí eu usei retinol e a minha pele... Hum... Ela parece que puxou, assim, bastante da hidratação de pele. Então eu quis entrar com uma hidratação bem potente de pele. Então eu fiz o uso das seis ampolas. Eu acho que durante o quê que deu lá? Uns 20 dias, talvez, mais ou menos. Certo? Talvez até um pouquinho mais. Mas durou mais ou menos uns três, vezes seis. É... Deve ter sido isso mesmo, tá? Uns 20 dias que eu fiz o uso dela. Minha pele ficou outra. Ela tá com outro brilho, com outro viço. Bem mais hidratada. Eu já não... Melhorou até a qualidade do meu poro. Textura de pele. A minha pele tá com uma maciez bem gostosa. Então eu não tinha nunca utilizado esse produto. Mas depois que eu ganhei esse produto e eu ganhei ele na hora certa que eu usei, eu achei fantástico. Acho que a proposta dele foi muito boa. e ele cumpre muito bem essa proposta desses efeitos. Ah, uma recomendação que eu não falei pra vocês. Agora tô lendo aqui e lembrei. E nem fiz também. Vocês têm que agitar, tá? A ampola. Eu fazia, tá? Porque eu sabia que tinha que agitar, mas acabei esquecendo aqui na hora de gravar o vídeo. Agita a ampola antes de usar, antes de aplicar o produto no rosto, certo? Vocês podem também colocar esse produto aqui, ó. No colo. Ele vai funcionar também muito bem pra aquelas rugas do sono, sabe? Tem gente que dorme de lado. Eu não tenho muito hábito de dormir de lado. De lado eu durmo mais de barriga pra cima, então eu quase não tenho. Mas pra aquelas pessoas que dormem de lado, que fica com aquele colo mais assim, ó, enrugado, esse produto funciona muito bem também pra essa parte do corpo. Então vocês podem colocar rosto, pescoço, colo. E ele pode ser utilizado duas vezes ao dia. Vocês podem colocar esse produto antes de um creme anti-sinais, por exemplo. Vocês podem colocar ele antes do seu filtro solar. Ele aceita muito bem a maquiagem por cima. Pode ser usado também antes da maquiagem. Não sei se eu já falei isso. Se eu já falei, eu tô me repetindo, mas ele pode, tá? Eu usava ele de manhã antes até da minha vitamina C. Então eu colocava ele primeiro, colocava a minha vitamina C por cima, colocava o meu protetor solar, colocava a minha maquiagem. Ele não fica pesado na pele. Não dá aquela sensação de que tá camada, sobre camada, sobre camada. Olha como fica bonita a pele, ó. Essa mão eu coloquei, essa mão aqui eu não coloquei nada. Ela brilha, tá vendo? Ela fica com aspecto de pele saudável. Eu gostei bastante desse produto. Se vocês já usaram, me deixa aqui nos comentários que eu quero saber como é que foi a experiência de vocês. Eu super aproveito comigo. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa dele. Não. Tô deixando o link pra compra desse produto aqui na descrição do vídeo, se assim vocês desejarem. Assim como os meus contatos pra consulta presencial ou online. Beleza, pessoal? Vou ler pra vocês um salmo hoje. Vou ler o salmo 26, 12, que diz Os meus pés estão firmes na retidão. Na grande assembleia bendirei ao Senhor. Amém. Um beijo grande a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.